Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens de centro, professor Luciano Geografia, e hoje estaremos dando início aos nossos estudos sobre esta disciplina que estuda a dinâmica, a distribuição e a organização do espaço terrestre e o homem, estuda a relação recíproca entre o homem e a natureza. Mais precisamente, iremos abordar neste resumão de Geografia, nesta aula que podemos denominá-la de inicial, nesta aula introdutória, com conotação bem abrangente, sucinta, simples, mas direta ao ponto, sem embromation, diversos conceitos, definições pertinentes e importantes dentro da Geografia. Entendendo, é claro, que estes assuntos, estes temas, não poderão ser esgotados, por ser esta apenas uma simples abordagem introdutória aos mesmos, ou seja, um resumão. Mas posso lhe garantir que será de imenso valor aos seus estudos. E não se esqueçam que a Geografia trabalha com a construção de um conhecimento que é cumulativo, é construído de forma cíclica e espiral. Acessamos, abordamos, abordaremos constantemente conceitos já discutidos em outros momentos dentro da Geografia e, por certas vezes, serão, necessários retomarmos, resgatarmos conhecimentos até de outras disciplinas, dentro de outras matérias, ou seja, trabalharemos com uma visão que nós chamamos de translacional, para a compreensão da Geografia. Então, sabemos que é imprescindível a dispensação de um importante esforço para atingirmos o nosso alvo. Diante disso, caneta e papel na mão, façam suas anotações, seus registros. Se necessário, acesse registros, aulas anteriores, que podem nos ajudar a estruturar esta reflexão de hoje sobre a Geografia. Ponto que temos na programação aproximadamente 23 lâminas, 23 slides. Então, peço a você paciência, calma, quanto ao tempo de gravação. Se o mesmo ficar um pouco extenso, se necessário for, pause a aula, pause o vídeo e, depois, a seu tempo, retome a sua visualização. A você, estudante, concurseiro, que está acessando esta aula, acredito que já tenha desenvolvido suas metodologias de estudo e te incentivo a seguir em frente. Mas a você, aluno, educando, estudante do fundamental, do ensino médio, que temos contato, que trabalhamos juntos, trarei a você algumas informações sobre o nosso pacto de convivência, sobre o que realizaremos neste bimestre, neste semestre, durante este ano. Então, portanto, para você que está assistindo a esta aula e não temos a oportunidade de trabalharmos juntos, estes quatro primeiros slides, não lhe farão muito sentido, não lhe dizem muito respeito. Então, como é um vídeo, se desejar, avance, vá direto ao que lhe interessa, lâmina 5, slide 5, que é assistir ao resumão de geografia que propus para vocês. Mas se você trabalha comigo, atenção aos quatro primeiros slides. Então, vamos lá? A geografia, ciência que estuda a dinâmica, a distribuição e a organização do espaço terrestre e o homem, estuda essa relação recíproca entre a sociedade, ou seja, o homem, e a natureza, suas correlações, lembrando sempre que é necessário a espacialização, ou seja, saber onde você está para a sua contextualização. Bem, para os que caminham comigo, proposta para a construção do conhecimento. Chegamos aqui, então, apresentando múltiplos níveis de conhecimento. Então, é importante entendermos que apresentamos diferentes dificuldades, assim como existem diferentes modalidades de aprendizagem, precisamos respeitar o próximo, tá? Nos apresentamos com distintas motivações, temos os mais diversificados interesses, alguns são comuns e outros são divergentes. Então, eu proponho para vocês pensarmos com equidade, certo? Pensarmos no próximo, pensarmos um pouquinho nas limitações, nas situações que envolvem o próximo, tá bom? As suas habilidades e, muitas vezes, as habilidades que ele ainda não possui, tá? Então, vamos respeitar o próximo, trabalhar em grupo, estarmos motivados, entendermos que o conhecimento é cumulativo. Então, a aula 2 vai depender da aula 1, a aula 3 vai depender da aula 2, a aula 4 vai depender da aula 3 e assim sucessivamente. E ele é cíclico. Volta e meia, vamos abordar conceitos já vistos lá anteriormente. Aqui uma palavrinha em inglês, back to basics. Nós vamos voltar ao básico, muitas vezes, para compreender um determinado conceito que vai ser abordado na sala de aula. Eu quero abordar com vocês também a importância de tirar as notas, conquistar as suas notas. Não daremos nota, não é? Então, você vai ter que conquistar essa nota, lutar, esforçar e conte comigo para que isso aconteça, tá bom? Conte com a instituição e conte comigo. Bem, deve haver também um respeito mútuo, tá? Entre nós e entre os seus pares. E observar também, preste atenção quanto às suas faltas. Proposta ainda para a construção do conhecimento, esse nosso pacto de convivência. A atenção às atividades realizadas em sala de aula. Proposições vão ser feitas, proposições para avaliações diagnósticas, formativas, mensais, primestrais. Tudo isso impactuado entre nós, nada sendo imposto, impositivo, não é? Por favor, para o ensino médio realizar a tarefa mínima no plural, não deixar para os últimos dois dias que antecedem o prazo final de entrega. Muitas vezes rola algum probleminha no programa. Então, não deixe para o último dia, para o penúltimo dia para fazer a sua tarefa. A aula dada é aula estudada. Pois o educador, se ele não tem a possibilidade de visualizar o seu trabalho, você faz no último dia. Eu não consigo acessar, certo? Então, eu não tenho como atribuir sua respectiva nota. Então, por favor, vamos trabalhar de uma forma consciente dentro desse raciocínio. Trabalharemos, então, com a avaliação mensal. A princípio, a proposta é atribuir 15 pontos, não é? Então, nós vamos, essa avaliação, nós realizaremos uma atividade que será eleita, que será, nós debateremos e chegaremos a um consenso de como ela vai acontecer, não é? Então, essa avaliação, a princípio, vai valer 15 pontos. As tarefas de casa ou outras atividades propostas também valerão 15 pontos. Para o ensino médio, a princípio, será solicitada a tarefa mínima no plural. Discutiremos também isso. Mas, a princípio, aqui eu estou trazendo um parâmetro para você, porque temos companheiros que já estamos caminhando junto há algum tempo e temos companheiros que estão chegando agora. Então, só para você ter um parâmetro. A avaliação mensal, possivelmente, esse trabalho que vamos realizar, 15 pontos. Todas as tarefas de casa, para o ensino médio, vai realizar a tarefa mínima no plural, 15 pontos. Atentando para não deixar para o último dia. A avaliação, o simulado do ano, 20 pontos. Ele será feito, a princípio, de forma online. Atente-se a isso. A avaliação do mestral, 50 pontos. Eu, no meu caso, do professor de geografia, professor do centro de geografia, eu procuro abordar o conteúdo da apostilha trabalhada até aquele momento da avaliação. Então, o que é que eu vou estudar, professor? O que foi trabalhado até aquele momento, certo? Da avaliação. E o foco nos exercícios da apostilha. Eu procuro trabalhar os exercícios que estão contidos na nossa apostilha, nesse excelente material de apoio. É importante entender que o nosso plano de aula é um norte, mas poderá ser ajustado, se necessário, para cooperar com a construção do conhecimento. Bem, vamos lá, direto ao ponto, ao nosso resumão. Vamos trabalhar com o nosso resumão de geografia. Eu convido você, então, a ficar ligado aqui junto comigo. Geografia, definição, uma conceituação simples, mas direto ao ponto. Geografia, estuda... Eu coloquei aqui uma siglazinha para facilitar, para você que é concurseiro, para você que está prestando vestibular, para você gravar essas definições. Então, geografia, TDO, estuda dinâmica, distribuição e organização, do espaço terrestre e o homem. Eu já vou pontuar o que é espaço terrestre. Geografia, estuda a relação recíproca entre a sociedade, ou seja, o homem, e a natureza, suas correlações. É necessária a espacialização, a contextualização. Eu estou estudando essa relação recíproca entre o homem e a natureza, mas é importante saber onde é que eu estou. Eu estou... Em relação à linha educadora, estou no norte, estou no sul, ao meridiano de Greenwich, estou no leste, estou no oeste, certo? Estou próximo do trópico, estou próximo da parte mais quente do mundo, estou próximo da parte mais gelada do mundo. Isso tudo vai trazer reflexões sobre esse estudo que a geografia faz. A geografia, de uma forma abrangente, a geografia pode ser dividida em geral e regional. Dentro da geral, eu vou estudar geografia física e humana. E dentro da regional, geografia física e humana. A ideia não é dividir a geografia, muito menos getizar. Getizar é uma palavra que significa, que traz o conceito de dividir, de fracionar a disciplina. E sim, eu compartimentalizo a geografia com a ideia do quê? De fins didáticos para facilitar o seu aprendizado. Então, geografia, nós dividimos ela em geral, eu posso estar falando do mundo inteiro, ou regional, eu posso estar falando só, nesse momento eu estou falando para vocês aqui do Paraná. Então, por exemplo, eu posso estar falando de uma forma geral, do mundo inteiro, eu posso estar falando de uma forma regional, do Paraná. Ou eu posso estar falando da cidade, onde eu vos falo nesse momento, dessa região aqui do norte do Paraná. Então, eu posso falar de uma forma geral ou regional. e dividi-la em geografia física e humana, na ideia não de ketizar, certo? Não de fracionar, mas de facilitar o aprendizado dentro do contexto didático. Bem, componentes curriculares da geografia. Dimensões formativas. O que é que a geografia intenta que nós aprendamos? No final do fundamental, no final do médio, para a vida. Quais são os componentes curriculares da geografia? Quais são as dimensões formativas da geografia? É importante você entender o sujeito e o mundo, eu e o mundo. Qual que é a minha relação comigo, eu e o mundo, certo? O meu lugar e o mundo. Eu já vou trazer alguns conceitos sobre o que é paisagem, lugar, região, território, espaço. Então, o sujeito e o mundo. Eu e o mundo. O meu lugar, um lugar onde eu tenho uma relação de afetividade e o mundo. As linguagens e o mundo. Aprender a ler linguagens. Um mapa, uma simbologia, uma placa. Então, essa é a ideia. Eu e o mundo. O meu lugar e o mundo. As linguagens que me permeiam e o mundo. Aprender a ler um mapa. Ah, vai para o norte, vai para o sul, vai para o leste, vai para o oeste. E a minha responsabilidade e o mundo. Tanto dentro do contexto da geografia física e o mundo. E o humana. Bem, eu vou comer um lanche e vou pegar 20 saquinhos de ketchup, de mostarda. Tudo bem até você pegar os 20 saquinhos. Possivelmente, não seria interessante comer tanto, né? Mas não é o tema. Mas eu vou pegar e depois vou jogar o que eu não usar fora. Não posso deixar separado e devolver para o dono da lanchonete. Lógico que estou com todos os cuidados possíveis, né? Passamos por um momento de pandemia. Mas a ideia é assim. Eu preciso pegar dois copinhos para tomar água, certo? Às vezes o copinho está furado. Sim, mas sempre dois copinhos. Onde é que nós vamos jogar esse lixo todo? Então, componentes curriculares da geografia, as dimensões formativas é o sujeito e o mundo. Eu e o mundo, tá? O meu lugar, a minha casa, o meu quarto, o meu bairro, a minha rua e em relação ao mundo, tá? As linguagens e o mundo, a responsabilidade e o mundo. A geografia também interliga, age de forma translacional, ou seja, conecta diferentes disciplinas. A geografia ilucida diferentes temas, uns acoplando, nos fornece, nos possibilita a construção de diferentes habilidades. Para que com isso ocorra o desenvolvimento de diversificadas competências. Por exemplo, a geografia explica muitas coisas que acontecem na biologia. A geografia explica muitas coisas que acontecem dentro da ciência humana, por exemplo, na história. Ah, mas o Brasil começou sendo colonizado pelo litoral. Bem, nós destruímos a Mata Atlântica, digamos o ciclo da cana-de-açúcar, do café, tudo bem. Isso, muitas vezes, impacta dentro da história, tá? Mas eu destruí a Mata Atlântica. Eu destruí, por exemplo, o Cerrado, estou destruindo o Caatinga, estou avançando sobre a mata, sobre a Amazônia. Bem, isso tem um contexto histórico, mas também tem um contexto dentro da geografia, né? Nós estamos mudando, nós estamos ajustando esse ambiente, antropizando esse ambiente. A geografia discutida na escola deve ser vista, vislumbrada por um prisma de formação de cidadãos que se torne atores principais em suas histórias de vida e não meros coativantes. A ideia é você intervir, você trazer a sua opinião, você falar sobre acontecimentos geográficos do mundo, a ação antrópica do homem nessas situações e se posicionar. De forma síncrona, deve-se observar que possuímos diferentes educantes nas salas de aula e devemos respeitar suas diversificadas habilidades e limitações. Então, como posto na lâminas, algumas lâminas anteriores, nós precisamos entender que temos diferentes educantes na nossa sala de aula, precisamos respeitar o seu tempo de aprendizagem, tá? E por que que eu estou colocando isso? Há os que almejam realizar vestibulares que sejam excludentes e não classificatórios? Temos vestibulares que vocês hoje vão prestar, pra quê? É classificatório, mas você vai conseguir entrar, tá? E tem vestibulares que são excludentes e vai exigir um pouco mais de esforço teu. Dentro desse contexto, devem empreender um esforço aos alunos que vão prestar vestibulares que sejam excludentes, devem empreender um esforço personalizado com a minha ajuda, com a ajuda da instituição, mas ajustando a sua intestade de estudo em nosso excelente material didático, de apoio, que você está tendo acesso. Bem, o que é espaço, certo? O que é a definição de espaço citado anteriormente? A geografia estuda a dinâmica, a distribuição e a organização do espaço terrestre, certo? E essa relação recíproca entre o homem e esse espaço, a natureza, né? Então, o que é espaço? É o palco das realizações humanas. Então, você faz um círculo, pensa num círculo, espaço está lá, você está olhando para esse círculo, está o espaço, é o palco das realizações humanas. E dentro desse espaço, nós temos paisagem, certo? Lugar, região e território. Retome, tá? Esses conceitos, porque com certeza o senhor já teve a oportunidade de vê-lo, e se ainda não teve, conte comigo para acessá-los. Bem, então, o espaço é o palco das realizações humanas. E dentro desse raciocínio, eu coloquei aqui, o espaço é igual. O espaço, ele contempla, não é? Paisagem, lugar, região e território. Milton Santos diz que o espaço é formado pela interação de fixos e fluxos. Bem, também eu citei que a geografia estuda essa relação recíproca entre homem e natureza. O que é natureza? Rui Moreira define a natureza como um conjunto de corpos matematicamente ordenados pelos movimentos mecânicos da lei da gravidade. Eu coloquei essa abreviação aqui, conjunto de corpos, C, C, M, O, M, M, L, G. Conjunto de corpos matematicamente ordenados pelos movimentos mecânicos da lei da gravidade, certo? Sempre lembrando que eu tenho uma natureza natural, a natureza não mexida, e eu tenho a natureza que já está antropizada, que o homem trabalhou sobre ela. Bem, quando eu comecei a dizer que é importante você contextualizar, que é importante você espacializar, é importante você saber onde você está, é importante você saber o seu endereço. A geografia busca que você entenda onde você está, que você tenha noção de localização. Bem, então vamos nos localizar rapidamente nesse resumão? Bem, o universo, o cosmo, o mundo, quando falamos de universo, o cosmo, o mundo, nós estamos falando de matéria, de energia, certo? O universo, o cosmo, o mundo, é formado por bilhões de galáxias. Exemplo, professor, de galáxias. A Via Láctea, Andrômeda, o Bode, a Centauros, tá? Qual que é o nosso endereço? A Via Láctea, certo? Então, temos bilhões no universo, no cosmo, no mundo, temos bilhões de galáxias. No caso, o nosso endereço, Via Láctea. Dentro dessas galáxias, existem bilhões de estrelas. Cita exemplos, professor. Por exemplo, a VYCM. Cita outro exemplo, o senhor, de estrelas. O Sol, que é o nosso endereço. Então, nós estamos na Via Láctea, mais precisamente no Sistema Solar. Sistema Solar, composto por quê? Por asteroides, cometas, meteoros, meteoroides, satélites. Por exemplo, no caso, a Lua, que é o nosso satélite natural, tá? E esse Sistema Solar é composto por quatro planetas telúricos ou rochosos e quatro planetas jovianos ou gasosos, certo? Então, nós entendemos o nosso endereço. Temos no universo, no mundo, no cosmo, nós temos bilhões de galáxias. Dentre elas, a Via Láctea, que é o nosso endereço. Temos bilhões de estrelas. Mas, no caso, dentro da Via Láctea, nós temos o Sol. Participamos do Sistema Solar. Dentro desses quatro planetas telúricos e rochosos, nós temos a Terra, certo? E essa Terra nós podemos dividir. Então, nós estamos na Via Láctea, estamos no Sistema Solar e nós estamos, mais precisamente, na Terra, o planeta Terra, tá? Então, nós podemos fazer diversas divisões do planeta Terra. Por exemplo, uma divisão física. Eu posso dividi-lo em litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera, tá? Ou núcleo interno e externo. Então, é uma forma de divisão, uma divisão física. E eu posso também dividir a Terra, não dentro dessa visão física, mas numa divisão química. Por exemplo, eu posso dividi-la em crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Gente, é só localização. Dentro do universo, do todo, de toda a matéria e energia, tem galáxias. Qual a nossa? Via Láctea. Tem bilhões de estrelas. Qual a nossa? O Sol, o Sistema Solar. Tem planetas telúricos ou rochosos e jovianos ou gasosos. E dentro desses planetas, nós temos a Terra. Que jeito que eu posso dividir a Terra? De forma física. Que jeito que eu posso dividir a Terra? De forma química. De que jeito que eu posso dividir a Terra? Certo? Por exemplo, em esferas, discutindo a respeito de esfera. Atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. O que é atmosfera? Camada fina de gases que envolve o nosso planeta. Litosfera, também chamada de crosta terrestre. Hidrosfera, é a camada de água da Terra. Biosfera, é a camada de vida envolvendo todos os seres que habitam o nosso planeta. Eu estou fazendo divisões. Por exemplo, estou dividindo a Terra de forma física. Eu estou dividindo a Terra de forma química. Eu posso dividi-la em esferas. São formas diferentes de categorizar, de dividir a mesma Terra. Eu acabei de falar que nós podemos dividi-la, por exemplo, em atmosfera. Que é essa fina camada de gases que envolvem a Terra. Professor, eu nunca consigo decorar quais são as camadas da atmosfera. Tente, tente, tente. Isso é um acrônimo. Tente. De baixo para cima. Tente. Tente que você decora. Tente. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Cada um com as suas particularidades. Eu também citei o que é gravidade. Eu citei esse termo, gravidade. De uma forma bem simplória para a geografia. É a grandeza responsável por definir o peso de um corpo, força vertical e para baixo, que nos mantém unidos ao planeta. A lei gravitacional universal afirma que se dois corpos possuem massa, ambos estão submetidos a uma força de atração mútua proporcional às suas massas. Bem, a princípio eu só trouxe o nosso endereço, certo? Trouxe o nosso endereço. Via Láctea, Sistema Solar, Planeta Terra. E aí nós dividimos ele de forma física, de forma química, dividimos ele em esferas. E agora eu quero só que você entenda que existe uma visão por trás de quem ensina geografia. Correntes de pensamento, do pensamento geográfico. É um pano de fundo, é o óculos que a pessoa usa para falar da geografia. Eu tenho, por exemplo, o determinismo de Ratzel, o possibilismo de La Blanche, a nova geografia pragmática, também discutida nos Estados Unidos, essa visão marxista da luta das classes, a humanista, o cultural. Professor, tudo isso aqui é um resumão. Eu estou trazendo um resumão. Muitas vezes você nem sabe, você não sabia que tinha essas forrentes de pensamento geográfico. Está sabendo agora. Ah, eu já sabia. Ótimo. É um resumão para você saber que cada pensador, cada pessoa que ensina uma disciplina, eu estou falando geografia, certo? Graças ao bom Deus, eu tenho a oportunidade de adicionar também em outros lugares, outras disciplinas também, no caso, no ensino superior. E para cada disciplina que eu ensino, tem um pano de fundo que você utiliza, que você usa, certo? Para trazer aquela informação, tá bom? Por exemplo, a visão marxista. Ele trabalha com essa visão da luta das classes, tá? Dessa concentração eterna de renda. Mas isso é um resumão aqui no momento. Eu não tenho como avançar, porque senão essa aula vai ficar muito comprida, muito longa, e você vai dar um dislike aí, tá? Bem, eu falei que a gente pode separar a geografia, dividir a geografia de uma forma didática. Pensando no quê? Na ideia, a ideia de dividir a geografia, a ideia de separar alguns temas da geografia é apenas didática. Então, geografia física e humana. Você lembra o que eu falei? Eu posso trabalhar com a geografia geral ou regional? Dentro da geral, física e humana. Dentro da regional, física e humana. Física, ela vai estudar o quê? O que é que você tem que lembrar para os seus concursos, para as suas provas? Não, eu pus um resumão aqui para você não se esquecer que dentro da geografia física, você tem que lembrar. Natureza, solos, relevo e vegetação. Tá? Natureza. Você vai lembrar que a natureza pode estar natural ou antropizada. Não se esqueçam da espacialização. Essa divisão do mundo, incontinente, países desenvolvidos e subdesenvolvidos, as fronteiras, fronteiras terrestres, marítimas, né? Países, regiões, estados, cidades, ruas, tá bom? Não se esqueçam quando falarmos de solo, a pedologia, a origem. Por exemplo, eu posso classificar de uma forma mais simplória, terra roxa, salmourão, massa P, de uma forma mais complexa, latossolo, argissolo, neossolo, tá? A composição dos solos, as camadas dos solos, eu coloquei uma imagem aqui, ó, de seus horizontes, né? Horizonte O, A, B, C, D, de cima para baixo, né? Falando, a dinâmica da crosta terrestre, agentes internos e externos que modelam relevo, ou seja, tectonismo, terremotos, tsunamis, tá? Item 3, relevo. Quando falamos de relevo dentro da geografia física, o termo, a ciência que estuda isso é a geomorfologia, fundamentos geológicos, então, eras, estruturas geológicas, domínios morfoclimáticos, tão bem classificado pelo nosso geógrafo Aziz Abzaber, a vegetação, né? Dentro do contexto, estudamos as paisagens, desmatamentos, impactos ambientais, ainda dentro da geografia física, vamos, não podemos esquecer da hidrografia, da atmosfera, coordenadas geográficas, geopolítica, né? Então, a geografia, quando falamos da geografia física e hidrografia, nós estamos discutindo a ciência que é estuda a hidrogeografia. Não se esqueçam de detalhes simples que eu coloquei no resumão aqui, ó, 97,5% da água que temos é salgada, 2,5% apenas da água é doce, dentro desse 2,5%, se você levar ele a 100% dessa água doce, né? Nós temos 69% dessa água doce que está em geleira, 30% na água subterrânea, e por isso essa discussão intensa, o Brasil produz muita commodity, produz muita soja, trigo, milho, mas joga muito veneno para produzir isso, está sujando essa água subterrânea, né? E 0,5% ela está disponível nos lagos e rios. Professor, mas aqui no nosso Paraná, a gente vê tanta água, sim, mas isso não é a realidade do Brasil, essa abundância de água, e não é a realidade do mundo. Bem, também temos que falar, quando falamos de água, lembrar de termoelétricas, termonucleares, a geração de energia hidroelétrica, né? Que é o nosso caso no Brasil, bacias hidrográficas, que você deve lembrar, se recordar no seu resumão aí, bacias hidrográficas no Brasil e no mundo, a energia que é gerada, quando falamos da hidrografia, é uma energia limpa, renovável ou não renovável, né? Não se esqueça de trabalhar dentro desses conceitos, de retomar esses conceitos, quando falamos do nosso resumão. Atmosfera, lembrando, como eu falei para você, se você não consegue decorar, eu criei um acrônimo TENTE, TENTE que você consegue, tá? E quem estuda essa atmosfera? A climatologia, né? Uma dinâmica... A dinâmica do clima, nós estudamos, né? Fatores de elementos climáticos, o tempo, a astronomia, planeta, sistema solar, galáxia, a Via Láctea, né? Como eu falei, quatro planetas rochosos, quatro gasosos, né? E aí tem aquela ciclazinha, né? Tá na internet isso aí, né? Aí eu não consigo gravar a sequência dos planetas. Minha avó tem muitas joias, só uma é necessária. Minha avó tem muitas joias, só uma é necessária. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Deturno, né? Então são quatro planetas rochosos e quatro gasosos. Aí eu coloquei aqui, ó, o TENTE, né? O T, né? De 0 a 12 quilômetros. Por exemplo, os aviões rodam aqui, né? O E, 12 a 50 quilômetros. É o espaço, né? De 12 a 50 quilômetros. Então, a troposfera é de 0 a 12, né? O E, de 12 a 50 quilômetros, né? Jatos e a camada de ozônio. O M, de 50 a 80 quilômetros. Rola ali, por exemplo, os raios cósmicos. O T, de 80 a 700 quilômetros. Temos o satélite. E o E é o maior, né? Maior que 700 quilômetros. O que que habita ali? Naves espaciais, né? E também temos que entender que, dentro desse raciocínio do item 6, da climatologia, temos os problemas ambientais. Item 7, coordenadas geográficas. Que ciência que estuda ela? A geocartografia. Cartografia? Ou cartografia, né? Nós estudamos escalas. A espacialização. Não se esqueçam. Latitudes. Lat, Lat, Norte e Sul. Ó, pouquinho do cachorro. Latitude, Lat, Norte e Sul. Tá? Paralelos. E longitudes meridianas. Elementos de orientação. Por exemplo, temos... Estamos estudando. Estudaremos. E a você que já estudou e tá usando isso aqui como resumão. Rosa dos ventos. Escalas. Símbolos, né? A localização geográfica, fusos horários, noções de astronomia, estações do ano, rotação e translação. E também, dentro desse raciocínio da geografia física, a geopolítica. Formação e instâncias administrativas da ONU, commodities, minerais energéticos, combustíveis e não energéticos, né? Quando a gente fala de commodities, não se esqueça. O Brasil é um grande produtor de commodities? Ou, na realidade, quem pede pra nós produzirmos essa commodity tá usando a nossa água? Muitos países que compram commodities do Brasil, na realidade, estão comprando commodities. Estão comprando a água, certo? Que a grande maioria da água usada no Brasil é para a produção agrícola, na produção agrícola, geopolítica, né? Então, nós temos que pensar nesse raciocínio da geopolítica. E, quando você for estudar geografia, cinco princípios importantes para o estudo da geografia. A extensão. Então, você tem que delimitar a área que tá acontecendo naquele fenômeno. Aí, é uma seca. Delimita a área, extensão. Analogia, ou seja, compara a área com outras áreas. É a seca no Nordeste, tá? E tem outros locais de seca no Brasil? Tem. Tem outros locais nessa coordenada geográfica, no mundo, que passa por isso? Então, faça essa analogia. Conexão. Ligação deste fato com fenômenos, com outros fatos, tá? Faça a conexão deste fato com outros fatos. Ah, essa seca tá acontecendo, essa situação de não chover tá acontecendo por causa do desmatamento? Faça essa relação. Casualidade, buscar as causas que originam a situação, então, reflita na causa. E a atividade, observar a constante dinâmica do espaço. Então, esses cinco princípios importantes para o estudo da geografia. Extensão, analogia, conexão, casualidade e atividade. Bem, falamos de geografia física e agora temos uma reflexão sobre geografia humana. Aspectos econômicos e aspectos humanos. Aspectos econômicos da geografia humana, nesse resumão. Ah, papai, mamãe, que tá assistindo esse vídeo junto, tem alguns conceitos que ainda não sabemos. Conte comigo pra te ajudar. E também ajude o seu garoto, menino, menina, a seguir nesses estudos. Ajude-os. Estamos passando por um momento de mudanças, tá? Que precisa do empenho de todos os envolvidos na educação dessa criança pra que ela avance, tá bom? Essa aula é um resumão, mas também um ato de estrutura pra que você faça as suas pesquisas e some na construção de conhecimento, de um conhecimento relevante para isso que nos assiste. E a você, que já tem esse planejamento, essa forma legal de estudar, segue aí comigo nesse resumão Aspectos Econômicos. Então, temos que estudar o quê dentro da geografia humana? Não se esqueçam, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, as potências tradicionais, as novas potências, a economia rural, econômica, né? Características das produções agropecuárias, comodos, produção de recursos minerais e energéticos, industrialização, comercialização, tem que prestar atenção nisso. Economia industrial, urbana, diferentes modais de transporte. Então, não se esqueçam das DITs, né? Da Divisão Internacional do Trabalho, a clássica, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e os diferentes modelos de produção. Então, não se esqueçam também disso, tá? Do fordismo, do atismo, do taylorismo. Quando falamos de geografia humana, também temos que pensar na política. Conflitos geopolíticos em todos os continentes. Por exemplo, no Oriente Médio, tá? Citando aqui, né? Mas temos conflitos em menor intensidade na Oceania, certo? E na América do Norte. Não que não aconteça, mas a América Central, América do Sul, Europa, África, Ásia, é um barril de pólvora constante, tá? Não se esqueçam também de estudar o mundo bipolar, né? A Guerra Fria, que veio lá de 47, 89, queda do mundo de Berlim e a nova ordem, né? O item 5 aqui pontua dentro da geografia humana a ideia de você se lembrar do comércio, interno e externo, nacional e internacional. Os blocos, tratados, né? Por exemplo, BRICS, os tigres asiáticos. Agora nós não temos mais os BRICS que estão sendo falados sobre os TICS, né? Taiwan, Índia, China e Coreia do Sul. Essa nova sigla, Taiwan e Coreia do Sul, países focados em tecnologia, substituem o Brasil e a Rússia exportadores de commodities que não estão sendo tão importantes para alimentar o mundo, né? Para gerar muitas situações, mas não estão sendo vistos como países com grandes futuros. Por quê? Porque hoje a tecnologia está imperando, né? E também o item, não se esqueça de estudar o item, turismo como organizador do espaço terrestre, preservação e conservação do espaço, né? Bem, estamos estudando geografia humana, temos uma observada em alguns detalhes, seguimos aqui observando agora aspectos humanos. Quando falamos em aspectos humanos, população, diversidade étnica, cultural, vestimentas, alimentação, religiões. Por exemplo, prestar atenção no judaísmo, islamismo, os muçulmanos, o cristianismo. Várias questões caíram em vestibular sobre o Boko Haram, né? Se é um país populoso, povoado, densidade demográfica. Não se esqueçam também de estudar sobre o comportamento, a dinâmica dessa população, né? Essa demografia, teorias demográficas, as migrações, crescimento vegetativo, a média de idade das pessoas e a qualidade de vida dela. Vive mais, mas vive bem. Então, o IDH, o índice de Gini, PIB, PPC, né? Estudar esses contextos por muitos já vistos. Creio que a grande maioria dos itens que eu estou falando, você já viu, tá? Seja no ensino fundamental ou médio, tá bom? Mas é um resumão aqui para a gente retomar alguns itens que você não pode esquecer de deixar vivo na sua memória. A agricultura, né? A parte, essa visão agrária. Trabalhamos com a agricultura de subsistência, é o plantation. Aí, dentro desse mesmo raciocínio da geografia humana, a urbanização, o desenvolvimento, problemas urbanos, sociais, a estagnação, o crescimento. Esse país está com menor crescimento ou está acelerado esse crescimento, né? E aí, dentro desse mesmo raciocínio, a globalização, vantagens e desvantagens da globalização. Existem vantagens, com certeza, e existem desvantagens. Bem, eu coloquei aqui o clima, tá? O clima, para que você venha a entender alguns fatores que não podem ser esquecidos quando falamos de clima. Clima, o que é clima? Conjunto de condições atmosféricas que caracterizam uma região influenciada pelos fatores e elementos climáticos. Eu vou citar quais são os fatores, eu vou citar quais são os elementos de uma forma simples para que você se lembre de pesquisar, tá? Atmosfera, o que é atmosfera? Porque eu falei que clima é um conjunto de condições atmosféricas. Atmosfera, eu já citei lá atrás, se você não conseguiu decorar, tente, lembra daquele acrônimo? Tente, tá? Então, atmosfera, camada fina de gases e materiais particulares que envolvem a terra, tá? Diferentes tipos de climas no Brasil, temos o equatorial, tropical, tropical, de jupil, sul-tropical e semiárido. Se lembre de ver as características de cada um desses climas. E no mundo, você soma esses aos climas de monções, mediterrâneo, frio, frio de montanha, polar e desértico. Falei que temos fatores e elementos, tá bom? Esses fatores, nós temos os estáticos, os que não mudam, e os dinâmicos, os que mudam. Fatores climáticos e estáticos. Altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, configuração do relevo e vegetação. Configuração do relevo, faço aqui um excurso, uma janela, abro uma janela para Jurandir L.S. Ross. Ele falava que, ele classifica planaltos com mais de 300 metros, planícies menor de 100 metros e as depressões entre 100 e 500 metros. Vegetação, tá? Domínios morfoclimáticos. Preste atenção, domínios morfoclimáticos já pontuados por Aziz Absaber. São grandes paisagens naturais diferenciadas do território brasileiro, compostas por características de relevo, clima, vegetação, solos e hidrografia similares e interrelacionados entre si. Por exemplo, temos o Amazônico, Mares de Morro, Araucária, Caatinga, Cerrado, Pradaria. Biomas do Brasil, que são biomas, conjuntos de ecossistemas, conjuntos de diferentes comunidades biológicas. São sete. Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Campos, Pantanal, Restingas e Manguesais. E os biomas do mundo? Floresta boreal, floresta temperada, vegetação mediterrânea, bradarias, estepes, tunda e calota polar. Comigo, fatores e elementos climáticos. Dei fatores climáticos, estáticos, e agora vou citar dinâmicos. Massa de ar, correntes marítimas, ação antrópica, fenômenos meteorológicos. Por exemplo, é o Ninho, é mais quente, mais chuvas. Lanina, mais frio, menos chuva. Massas de ar no Brasil? Massas de ar. Equatorial continental, quente e úmida. Equatorial atlântica, quente e úmida. Tropical continental, quente e seca. Tropical atlântica, quente e úmida. Polar atlântica, fria e úmida. Massas de ar no mundo. Polar continental, polar marítima. Tropical marítima, tropical continental. Tropical de monções, tropical equatorial. Correntes marítimas. Mundo, esquentes. Pacífico do Norte, Norte Equatorial. Sul Equatorial, Pacífico Sul. Golfo, Guianas, corrente do Brasil. Sul Equatorial, Madagascar, Monsonha, Japão e Australiana. Frias, Humboldt. Corrente do Atlântico Sul, corrente da Califórnia. Corrente da Groenlândia, corrente do Labrador, corrente da Antártida. Oyásquio. Falkland. E Canárias. Bem, falamos de fatores climáticos e agora vamos falar dos elementos climáticos. Como é que eu decoro? Nesse acrônimo. Tupi, 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 tupi. Temperatura, umidade, pressão atmosférica, pluviosidade e precipitações. São os elementos climáticos, cada um com as suas características. Esse aqui é apenas um resumão. Eu não vou falar sobre esse item, mas se eu coloquei, você vai tirar um print aí da tela e depois você vai refletir sobre processo de desenvolvimento, origem da inteligência. Uma breve reflexão. Eu não vou colocar nesse vídeo, porque ele já está longo, tá? Mas eu trouxe aqui visões de como é que acontece esse processo de desenvolvimento para a Piaget, que é um epistemólogo, né? Que fala sobre como é que acontece, como é que é visto o educador, né? Piaget, Vigotes, que falam, e o nosso querido Demerval Saviano, tá? Então, dentro desse raciocínio da geografia, buscamos com as nossas aulas construir conhecimento que se mostre relevante e não somente realizar a entrega de conteúdo. E depois você olha, dá uma olhadinha se te trouxe a interesse, para você, Candô, para você, papai e mamãe que estão assistindo, tá? Para você, ensino superior, que está assistindo. Trouxe aqui algumas visões de uma forma simples, uma breve reflexão de como é que se acontece o processo de construção de conhecimento, a origem da inteligência, tá bom? Aqui eu também coloquei, para os que estão aqui no norte do Paraná, não estou fazendo propaganda de nenhuma faculdade, só coloquei para vocês saberem que existem alguns vestibulares que são seriados, você que está lá no primeiro, vai chegar no primeiro ano do ensino médio, tem alguns vestibulares que são seriados, tá? Então, você tem que fazer a inscrição já no primeiro ano, vai fazer uma parte do vestibular no primeiro, uma parte no segundo, uma parte no terceiro. Coloquei algumas faculdades, universidades aqui, para que você saiba, certo? Que existem alguns vestibulares que são seriados na nossa região, no norte do Paraná, e existem alguns que não são seriados, também coloquei alguns itens aqui para vocês, tá bom? A ideia aqui não é fazer propaganda de faculdade, eu dou aula em uma faculdade, não vou falar o nome aqui, mas a ideia é que você entenda que existem alguns vestibulares seriados, está aí para você acessar, tem alguns que não são seriados, também para você saber, tá? A ideia é só construir conhecimento juntos e não fazer propaganda de nenhuma instituição. Eu quero agradecer a você por ter me acompanhado até aqui, Deus abençoe, um abraço e vitórias para você nesta sua caminhada. Muito obrigado.